Eu não sabia ninguém, quem falou de novo. Eu posto só os melhores momentos. O que é que é o patrão? Difícil mais tempo. O cara vai querer perguntar do cabelo que ele viu lá. Ah, não gravei. Ah, você não tá mais no camarão, Gabriel? Não, amanhã é cedo. Amanhã é cedo? Marcelinho foi mandado embora, não acha? Ah, Gabriel, você não tá mais no camarão? Ah, cortaram ele. Aí você vem pra cá. Tá errado ali, ó. Tá errado com o Liense ali, ó. O Gabriel só não arruma briga com ele mesmo. Eu acho que arruma ele, sim. Eu acho que arruma ele, sim. Aqui, ó. As costas aqui, ó. As costas aqui, ó. Sem brinca. Sem brinca. Sem brinca. Ó, tá errado aqui, ó. O cara tá ficando bonito da hora aqui, ó. Ai, dá risada aí, mano. Tô maluco. Cinco. Só o Luquinho. 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 Só entregou dois gols só. Só dois gols só entregou. Dois? Dois. Rodrigão, passa o Luquinho. O cara virou o Luinho. O cara virou o Luinho. O Luquinho foi pro jogo, né? Ô, rouco, girando, sei, velho. Cerrou, então. O sol bateu, mano. Só bateu o que quer ver. Tá de noite. O primeiro jogo era de noite, velho. Vai com o cara grandão lá. O jogo era de noite. Onde foi isso? Olha o Luquinho. Nossa, minha é do céu. Onde foi isso? Isso foi uma passada, né? Vamos lá. 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 O cara tá pegando, hein? O pai é o mesmo, cara. Ó. É o seu bairro. É o pai do Kaique. Igualzinho. Igualzinho. São dois dois. Com dois dois. Com dois. As lembrinhas Canelinhas. As lembrinhas Canelinhas. Tem um jeitão de jogar? O Caio, o Caio? É o Renato. Não. É o Renato. É o pardal. Bate pro gol, gente. Já nunca perdeu a mulher desse. Nossa, não vai não. Não bate, não. É isso aí, ó. Seu amor de Deus. Esse aí também é mal. É o Mercedes. Está lá, está lá, está lá Olha o pivô Gabriel, por favor Vai lá buscar ela Olha lá, Gandula, Gabriel Essa bola foi lá e agora o que vai? Ela volta magicamente Olha o que foi falta Aí, Kaique, vai lá Aí Gandula, reserve Gandula Vai, fi Que ser Qual, 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 qual Ele quer bater? Ele vai tocar a bosta Olha, Rodrigo, volta aí do gol Olha lá, Bascola Bascola Vai lá Viu? Vai lá Olha o Kaique, vai Chama ele aí Ele não vai sair não Olha o Alain, machucou? Não, o Alain está lá Olha Não, pô Quase perdido Olha o Alain Machucou? Ah não, está mancando igual um pato Dá pra ver daqui A setinha pra baixo Hahahaha Parece, Bael Não, não tem opção Parece? Faz quatro, né? Faz não É aí, ó Valeu Bolão Não, posso juntar que não vai ferir esse aí não Valeu, valeu Não, o Kaique é o fólar Não, o Kaique não Cai que o zagueiro entrar lá na frente Não, o Kaique não Cai que o zagueiro entrar lá na frente E eu vou, eu vou Afim Quem vai me descer na frente molhada Meu Deus Meu Deus Ele é um fio né Tô vindo do peito Melhudo Peito Agora é teu, Bruno Ta errado, ó Ta errado Que isso, o Beininho lá tá melhor que o outro goleiro lá Que isso, o Beininho lá tá melhor que o outro goleiro lá É um atrás de vocês, só que caro Mas o Beininho, ele tá na moda hein cara Foi picota, velho Ô Bruno, hein? Não sai da bola não Olha o cano de Gabriel que eu tenho É, ele também sem ninguém É errado, caralho Não tá marcando nada Não bateu Nossa, Alain Alain, Alain, tá com a perna dura Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Pra frente, Alain Pra frente Fala, tudo sai Fala, ele pensou, mas a bola tinha passado Fica aí, pega a outra Ei, ei, ei Fala aí Fala aí, Léo Não, o seu apita falta Fala aí, falta Fala aí, falta Não dá pra minha altura Ih, ô louco Era muito nosso O que eu faço é contratar um bandeirinho Pega lá Pega lá assim, pô É pra colocar a bandeira também Ah, tem que ser dois, né? É bandeira também Ah, é nada Trouxe coca, Gaité? É pra você sair Sérgio Amém Olha lá Grande as costas Ô Nikita, esse time não tá funcionando não Tá na hora de sair Se quiser o gol agora, só porque você falou Ah não, ah não Faz o gol, gente Só porque falou ia sair o gol Tá funcionando uma pedação Eu devia ter terminado errado Que isso, hein? Cadê o homem? Quer emagrecer, que jeito? Quer emagrecer, que jeito? Aí, Fabrício Só foi terminar, tá vendo? Vem aqui, deixa, tem que estar funcionando Quem fez? Rodrigo Rodrigão? É Não lembro de vocês não, hein Não lembro de vocês não Não lembro de vocês não, hein Ah não Esse moleque é bom, hein, mano Rabo dois, rabo dois, rabo dois Vai Por que fazer isso? Vai mexer, vai fazer o que? Léo Léo, devolve ele, Léo Poxa, poxa, poxa Poxa a bola aí, ó É um certo, ele pega ali E aí Ah O Lano segurou, até agora, velho Pura baião, pura baião 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 Não desiste, não desiste, não para Vamos caralho Sai vinha amanhã? Sai vinha amanhã? Vai lá, chama o Alan O Kaique, chama o seu baiano Vai lá Marcelinho Vem seu baiano Chama o Miranda Você vai no meio, Gabriel? Pode ser, no meio Vai lá, vai você também Obrigado de quem? O Miranda O Lietz Chama o Lietz Ficou 15 minutos Ficou 15 minutos Tem errado um, caralho Tem errado um, caralho Vem, vem Vem, vem Corredor Corredor Segura, Bruno Vem, vem Não, não, estou de boa hoje Tomando café da manhã de açaí agora? O Zé, deixa eu chamar, senão não vai chamar não O que? O Zé, deixa eu chamar Vai, foi para ele chamar, gente Vai, para cá, só vem para cá, vai O Zé, tem que chamar Tem que chamar, aí ele vai ficar ali na beira, tem que chamar Tem que chamar, aí ele vai ficar ali na beira, tem que chamar É, ele vai ficar ali, ele vai ficar ali Ó, Léo, vai te ver, moço Calma, Juninho Calma, Juninho Calma, Juninho Salve, Daniel, vem pro Linho Vai, vem Vai, vai, vamos Vai, vai, vai Vai lá, Léo Vai lá, Léo Vai, Léo É o dobro, Linho Vai, Léo Vem Tá falando que tá melhor que o outro lá? Cachou Cachou Ele só fica quando não vai Atenção um pouquinho dele Vai, Linho 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 Rodrigo Vem bom? Não, foi bom só Aí Aí Sai de posse Sai de posse Sai daí, Edu Vai pro outro lado, pro outro apertou o banco aí Lá, tá só do outro lado, Linho Vem pra cá, ó Ficou daqui Vem pra cá, ó Ficou daqui Vai, Linho Vai, Linho Vai, Linho Vai, Linho Aí tem que abrir, moço É Ó, cara É Vocês não dão parpite não Que isso aí Você tem que ir torcendo Fica dando parpite não Vai lá Vai lá Nenê Chama o Leal lá E fala pro Kaique jogando no meio É Ficou Tô Tô eu que cão, hein Tinha que fazer isso aí Ele não fez Foi no campeonato lá Sortou a bola no meio da área, ali, ó nem lembro furou a bola eu acho que furou mesmo parece né que a gente pegou só fez o... vai pegar a bola também vamos Gabriel oh vocês errou meu Deus fica perguntando, o cara pega a bola do nosso time fica perguntando o que que é joga a bola, não aprende moço ele bate rapa vai a bordo rapa vai o Kaique escorregou, valeu Kaique vai embora vintigão que jogou hoje não o que? acompanha Marcelinho, acompanha tá certo o que? ganhou ganhou o Marcelinho o Marcelo o Marcelo toca a bola falou falou Fabrício falou Fabrício pegue uma coca lá começou não vai levar para você não vai levar para você para nós então trai suco levei suco também na família daqui a pouco eu vou trazer o Fabrício vai isso olha o Coco olha o Coco o André aí deve estar dormindo boa Rafa boa bola Rafa fui na academia lá inventei vou Bruninho vou Bruninho vou Bruninho cruzado né Fabrício pegou bem né vou Bruninho dá uma cheirada aqui para nós o Narigudo dá um salve para a câmera vira aqui mirar teu nariz vai chegar vai chegar vai chegar vai chegar o Edir fora da área fora da área caiu dentro mas foi fora a falta a falta foi fora a viola não acompanhou a falta foi fora foi fora Edir foi fora roubou não foi fora mesmo ele caiu dentro mas foi fora a falta vai a falta foi fora a falta foi fora ele caiu dentro oh está filmado aqui oh pois você zoia lá aqui oh a câmera não é só para cima a câmera tomou para dentro da área deixa aqui oh deixa ai oh começa na onde oh mas atenção ai gente o cara passa o med 2 ai oh o Mepes o Mepes da o Mepes da V o Mepes da V da Deolane lá, parece que vai ter que sair do Corinthians e ele vai pagar sessenta por cento do salário e ele vai tocar embora Esse cara tá brincando pra entregar a mão Tá, tá mesmo, Mirando, apertar um pouquinho Apertar um pouquinho Tá errado aqui, ó O nosso também, tá louquinho pra entregar também, viu? Então, esse que é o problema, né, Alain? Tá igualado o negócio de entregar aí Boa, Vinicius! Boa, Vinicius! Vai tocar Vai faltar sim, gente Fica aqui na maçã Vou levar assim pra mim Será que eu vou? Não, talvez Você matou o cara Vocês ajudaram pela rodovia, Caetê? Ele andava assim, ó Mudou ele da coluna Tinha uma reborda Não é brincadeira, não Agora não tem jeito Tem ambulância, não tem nada Se você pare, eu quero que brinca o mesmo com você Chegou a hora A gente tinha carreata ainda, sabe? A gente viu andando Acho que não vou Ficou embora Ficou embora Ficou embora Ficou embora Não dá? Caminhada Ele vai todo ano Vai também vai, mas pode poder fazer não Boa, boa, Marcelinho Não foi não, Fabinho? Você já viu se foi não? Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu fico assim Eu fico assim Achei que ameaçou tudo, cara E ameaçou assim tudo Ó Ele tá a pena, Doutor Ele tá até botei correndo É bem, meu Deus Roubar um, né? Leandro Passa ela e eu falei Aí eu... Aí eu... Ficou assim Ficou assim Frei chegar descansar, né? 11, 10 horas Aí meu time ligou Vem aqui no sit Acaba pouco se tiver Que arrangou na raiz, velho Isso é louco. Caiu seu da cerca, o cara tava estrado. Tragou tudo. Fiquei tudo 3 horas, 4, 3 horas, não sei se tomou. Fala, aquilo lá tá muito estranho, porque aquilo lá é aberto, cara. Ah, mas esse que é o problema. Ah, mas tava na cara que vocês em maior tempo sem chover, velho. Você é velho, que vem até por baixo, derrubou. Não, mas eu falo assim, aberto de lado, passa ali, olha. Olha aqui o exemplo, ó. É louco, Rafa. Se vai no gol era gol. Nem mexeu. Não, e ele nem mexeu, Vinícius. Ah, se vai no gol. Mas eu falei, é só ver a Harvey. Ah, eu tava vendo o Pax aí. Ah, tá na raiz, velho. Tá no sítio lá. Isso é gostoso. A Harvey? Você não lembra aquela vez que arrancou aquela ali, ó? É, então. Matou, matou. Matou. Rapaz. Matou. Matou. Rapaz. Matou. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. A pancada foi forte. Pode ir, pode chamar ele já pra sair. Caiu forte lá. Mas ficou feio, caiu forte. Ele matou. Ele matou. Ele matou. Mas foi forte não. Não, Fabinho. Não foi forte não. É ele que, ele que golpeou, entendeu? Não vai sair não, olha lá. Ele pulou no ar e o cara pegou ele no alto. Não, pode, pode mandar ele sair. O cara pegou ele no alto, né? Não vai sair não, a gente quer jogar. Ah, lega a mão. Oito olhos. Aí o cara viu? Caiu. Não, 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 não. Foi o cara que deu um coisa nas cordeiras, aí ele deu um susto. Ah, o Lula já tocou bastante. Ah, o Lula já tocou bastante. Eu quero o Caique. Vai lá quanto que ele é? Não. Tá bom. Tá bom. Vou te dar um remedinho, você vai dormir hoje. Não vai dar de uma conta. 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 Caiu. 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 E o rapazinho que entrou aqui agora é bom estar aí. Deixa ele chutar, dá um abraço pra eles. Boa, Caique. Boa, Caique. Boa, Caique. Boa, Caique. Ah, escapou. Escapou. Saiu. O que aconteceu lá? Pegou você no ar, né? Quando você pulou, ele acertou você no ar. Abraço, é bom. Melhor que ele me botar um tapa. Ah, porque eu pensei em dar um tapinha. Caiu. Caiu. Caiu pra você. Gabriel, só marca a boca da camisa. Caiu pra caralho. É um sinal, eu acho. Caiu. 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 Bua, Vinicius. Certinho, Vinicius. Tem essa pegada, Vinicius. Boa, Gabriel. Ei! Marcelinho, ia pior. Vai, Gabriel. Ô? Vamos. Ah, não sei o que eu vou fazer Boa, Rodrigo Nossa senhora Valeu, Gabriel Ah, outro lá Ei, Davi Bravo Vamos, gente Segura elas, né Lateral É nóis, é nóis Oi, eles estão ganhando grito aí, Adrian Vamos Agora é nosso Não vem quem pega a bola, não Os caras não Pega a bola e fica perguntando Os caras falam que é dele Fica lá discutindo com o cara Pega a bola e cobra Valeu, Zé Mas você está jogando bola igual a ele Vai, Marcelo Vai, Marcelo Tá com a parna dura Valeu, Kaique Valeu, Kaique Fica na linha, na linha, Kaique O negócio é dinheiro Vai, saca Chama Rodrigo Pouca o cara ficar velho O cara não quer saber jogar bola mais, não Fica em forma, né, Fabi Fica em forma, né Fica em forma, né Fica em forma, né Dinheiro, ganha dinheiro Eu vou jogar É, tá a parra de índio É, tá a parra de índio É, só um pedainho Ah, a gente, porque a bola ali é É, hein Nossa, é louco Na selecção, lá Ele é igual o Ramos Rodrigo, lá Na selecção joga bola Tem que ver se quer jogar, né Tem que ver se quer Ele é igual o James Rodrigo na seleção. Chuta, parceiro. Parceiro Galinha, ciscando. Vai forte, Rodrigo. Você mata o meu parceiro, Rodrigo. Vai lá, aqui, ó. E aí, Rodrigo. Ah, virou o corpo certinho, olha. Não, mas é falta, não. Olha lá, você virou o corpo certinho, moço. Ah, não, não, elogiou o seu, você dá uma dessa. É, virou certinho, Fabinho, é hora de ganhar os 10. Falta. Ah, agora já chegou, ó. Homem é bom, hein. O vereador dele ficou pouquinho pra entrar, hein. Ah, chapado. Gabriel, vem. Aí, ó, pessoalzinho. Olha a bola, palhaça. Devagarinho. Devagarinho, encaixa. Isso aí tava bom, né, Fabinho? Pesada meio esforço. Ah, não, o Fabinho não é nosso, não. Olha, você trouxe o jogo de camisa lá que eu mandei pra você no particular? Você não mandou pra mim trazer hoje, não. Mandei, uai, você não vê? Não, não, não. Pode olhar lá pra você ver, ó. Posso entrar lá que eu dou pra você? Não, não. Daqui a pouco. Onde é o Carlos? Ah, você acha Carlos hoje, rapaz? Foi lá pro Jorge Matheus? Foi o Jorge Matheus. Felipe tá lá. Ele falou que ia vir, que é modista? Não, depois ele mandou pra mim. Aí, agora, se dá pra você, você... Foi lá chorar os mágoas? Foi lá. Felipe tá lá? Boa, Rodrigo. Boa, Rodrigo. Bom, conta, hein. Felipe tá lá ainda? 2 são lá. 3 a 1. 3 a 1, Goulart. Vamos ver, bate uns 10 balãozinhos, vou filmar aí. Vai, vai, bate uns 10 balãozinhos, vou filmar aí. Vai. É nóis, parceiro. Eu não boto nem 3, gente. Meu negócio é fazer gol. Ó, véi, ó. Ai. Tá nascido aí, ó. Meu negócio é fazer gol. Aí sim, a ideia é o que importa do time, Felipe. Eu gosto de quem faz gol. Qualquer time. Eu só lembro de quem faz gol. Eu acho que eu vou levar o Zentão embora amanhã, hein. É, não ganhei uma vez deles ainda. Tá louco? Nenhuma das vezes que eu jogo com eles eu tava bem. Ó. Ô, Caetano. O que você não tá bem nunca? Eu acho que eu vou levar embora amanhã. Ô, Guilherme. É, tá separado dele, ó. Vai ter campeonato, né? Não, não parado. Não, não. Não, não. Tudo o jogo falava. Ah, eu dou. Eu falei, semana... No outro jogo eu falei, vou dar 100, ó. E perderam. Eu falei, ó. No próximo dos 200. Agora pegou um time fraco. Ó, Renaldo. Eu acho que amanhã eu disse que ia bojivou, amanhã. Não ganhou um pra esse time ainda. Acho que amanhã eu disse que ia dar 100. Não, mas tudo o jogo que você falou que ia dar 100. Eu acho que era pra ter ganhado uns mil reais. Até hoje eu não ganhei 100. Vai, quando eu falo eu dou 100, os caras não ganham o jogo, chega aí tá pior do que os outros Jogos. Vai, ele guarda o 200. Aí é outro jogo que tá na frente de novo, aí toma, perdeu e toma, guarda o 200 de novo. Agora você já tá lá na parte de amanhã. O 200 de um ponto de um segundo. Eu golei a rua pra esse time aqui. Você joga a quadra aqui amanhã. RBQ. O time do Ronaldo. Caramba! Caramba, o Ronaldo, você não pode, mano? É, tá no maluco lá. É, tá no maluco lá. Três na frente, né, meu irmão? Olha o seu tio do lado, Vinícius. Valeu, valeu! Eu tô com o jogo de 160, hein? Você não foi, saiu até briga na torcida lá, velho. Mas e que time que é? Paulada lá. O WS com o Desportivo, saiu até paulada, velho. Saiu briga, briga de moleca, é? De moleca? Porque lá começou a sair no soco, um pai jogou uma cadeira lá. Rapaz, do céu. Rapaz, você é pior que o Marmanjo, moço? Você é louco? WS, olha. Mas no campo? É, no campo lá. Pior que os caravé, moço? É louco, velho. Só aqui, ó, só nos bastidores. Mas depois do outro jogo. É, uai, depois que foi o nosso. Bola! Bola! Valeu! Tchau. Tchau.